E a pesquisa Consumo Virtual do Brasil, divulgada pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, mostra que o brasileiro está mais seguro em relação às compras pela internet. De acordo com a pesquisa feita entre os dias 5 e 8 de janeiro, com 678 pessoas das 27 capitais que usaram sites de vendas no ano passado, 93% dos entrevistados, ou 9 entre 10 consumidores, estão satisfeitos com esse tipo de consumo. E o morador do Jardim Tupi está reclamando dos serviços da Sanepar e também da Prefeitura Municipal. Acompanhe. E hoje nós viemos até o bairro Campina da Barra, aqui em Araucária, na Rua Lótus, para conversar aqui com o senhor Antenor Fernandes, que procurou a nossa equipe de reportagem e tem uma reclamação para fazer. O que está acontecendo aí, senhor Antenor? O negócio é o seguinte, o meu filho estava lutando com a carreira lá em cima. E água? Isso, a rede de água. A Sanepar, é isso? Tocou de fazer um furo lá. Eu liguei para eles virem arrumar, eles vieram, arrumaram, e daí me chega uma conta aqui de 370 reais de água para mim pagar, mas não tem como pagar. Então, eu quero ver como é que faz, ou seja, eles vão cobrar ou vão diminuir só aqui, porque nunca está chegando para mim a taxa mínima. Esses tempos eles vieram aqui e disseram que iam trocar o relógio também, sem falar com nós, daí falaram para a minha esposa ali que não ia cobrar nada e quando chega está aqui a outra taxa, aqui ó, 92 real. Então, veio 67 do serviço deles. Eu acho errado, eu acho que eles têm que ver isso aí para mim. Eu falei com o rapaz que mede água, ele disse para mim que tinha que, como se diz, procurar meus direitos. Eu estou procurando meus direitos, porque eu acho que esses 370, então se ele continuar desse jeito aqui, nós vamos ficar sem relógio, vamos ficar sem água, coisa que toda a vida nós pagamos direito. Estes 370 reais aqui está na descrição como conserto de adutora, é isso? Isso mesmo, é o conserto de adutora. O rapaz veio aqui da Sanepar, fez o serviço, consertou e veio este valor de 370 reais para o senhor pagar isso? Isso, quando eles vieram arrumar aqui para mim, eles não falaram nada que ia cobrar esse preço, só chegaram, arrumaram, o cara chegou com a cortadeira, fez o buraco ali, tampou ali e foi embora. Quando chega o rapaz medindo aqui, ele trouxe essa conta para mim aqui, daí eu pratiquei para ele e disse, não, você tem que procurar o seu direito, então eu estou procurando meus direitos. O senhor chegou a conversar com o pessoal da Sanepar para ver o que aconteceu? Não, não fui ainda, porque eu preferi ligar para vocês e dar uma mão para nós primeiro, porque entre vocês podiam conversar para nós, para depois eles entrarem em contato, eles virem aqui para ver, porque não tem nenhum vazamento. Quando está vindo alta a conta, eles dizem que é vazamento que tem, mas eu não tenho nenhum vazamento, já vi tudo, não tenho vazamento nenhum, mas a conta vem alta para mim, não sei por quê. Vamos entrar em contato com a Sanepar e ver o que a empresa tem a falar sobre esta conta, senhor Antenor. O senhor falava agora há pouco também aqui de uma outra reclamação aqui dos moradores do bairro em relação ao campo de futebol, é isso? O que está acontecendo? Isso, o campo de futebol nós temos vários times aqui dentro, eu sou o fundador de Santa Clara, 33 anos, e eles disseram que iam fazer o estádio ali, então é o estádio nós sabemos. O estádio aqui no Jardim Tupi, né? Isso, o estádio nós sabemos, que não é para nós, o estádio vai entrar, liga, vai entrar entre campeonato, primeira e segunda divisão. Não tem problema, arrumasse outro campo então para nós. Eu tinha o campo aqui no Jardim do Bosque, tiraram de nós, fizeram aquelas canchas, agora quando foi no fim de novembro, eles vieram ali, tiraram a grama, tiraram as telas, tiraram tudo, deixaram aquele terreirão, não temos como jogar, os times daqui da Redondeza antes tinham o jogo, eu tirava a piazada da rua e colocava lá para brincar. Agora vai colocar onde? Nós estamos indo lá no campo do Grêmio, no campeonato, para nós podermos jogar. Vários campeonatos foram realizados neste campo então, que o senhor comentou agora aí, que foi destruído. Isso, vários campeonatos, todo domingo vinha time de Curitiba, aqui é uma representação de Araucária, aqui esse campo. Mas quem foi que arrancou a grama, quem foi que destruiu o campo aí? Ali eu acho que foi uma empreiteira, porque a segunda era para fazer o estádio, né? Mas já que eles vieram arrancar a grama, então deixasse para a hora que eles começavam o serviço. Nós não somos contra, ninguém é contra deles fazerem o estádio, nós estamos a favor, sim. Mas deixasse a grama para nós iremos jogando, para nós iremos colocando os times. Mas este campo é uma área pública da prefeitura, é isso? Sim, é da prefeitura. E essa empreiteira, então, a serviço da prefeitura foi quem tirou a grama, quem destruiu o campo? É, e a segunda ali tinha uma caminhoneta, eu acho que a serviço da prefeitura, porque eles levaram as telas, levaram as traves e tudo. E agora o pessoal aqui ficou sem poder bater aquela bolinha no final de semana, sem participar dos campeonatos, que já eram tradicionais aqui na região do Jardim Tupi? Sim, quantos anos? 33 anos jogando aqui dentro. Agora não temos como, agora tinha o campeonato de Fagundas lá, a turma daqui deslocou tudo lá, tanto o time nosso aqui do Santa Clara, como o time ali do Odino, não sei como é o nome do time, mas os outros times estão indo tudo para lá, porque não tem. Então vão tudo daqui lá na Eraucário para jogar. O pessoal não gostou nada, nada do que aconteceu então? Não há de jeito nenhum, né? Fica aqui o registro do seu antenor, que é morador aqui do bairro Campina da Barra, na região do Jardim Tupi, da Rua Lótus, falando aqui sobre uma conta de água que veio aqui de 370 reais, do conceito de uma adutora, que ele inclusive mostrou aqui que é um absurdo, e também sobre o campo de futebol aqui, que era um local de lazer para a comunidade, onde vários times participavam de campeonatos, que acabou sendo destruído aí, já não existe mais nada e o pessoal aí agora não tem nem onde jogar um futebol no final de semana. E nós encaminhamos através de e-mail para a Sanepar o relato do senhor Antenor, que está com dificuldade para pagar o conceito então, no valor de 370 reais que veio incluído na conta de água. Mas até o momento a Sanepar ainda não nos retornou. E assim nós vamos encerrando a edição desta noite do Jornal Regional. Agradecendo a todos que nos acompanharam, desejando a todos um excelente fim de noite. Nós voltamos amanhã aqui na TV Araucária, trazendo mais informações. Transcrição e Legendas Pedro Negri